Fala seus lindões, Kroiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar de novo da terceira temporada de Stranger Things porque a série estreou nessa quinta-feira, dia 4, e eu já trouxe vídeo de análise, eu já trouxe vídeo final explicado, a teoria principal pra quarta temporada, mas se teve um vídeo que vocês me pediram muito, foi esse. Então ó, já saiba que você está entrando numa zona de spoiler, porque hoje a gente vai falar sobre os poderes da Eleven. Mas se você tá vendo esse vídeo de teoria é porque você é muito fã da série e é por isso que você precisa conhecer o livro Stranger Fans, a década de 80. Esse livro ele foi escrito pelo Joseph Vogel, que também é um grande fã da série, assim como a gente, e no livro ele juntou vários documentos sobre a série e sobre essa época que inspirou os irmãos Duffer. O livro ele tem várias informações e ilustrações de artistas que inspiraram essa sinergia da série e também ele ajuda muito com várias teorias que a gente pode trazer sobre a série. Que inclusive eu faço bastante aqui no canal e esse livro ele tem um documento bem extenso de referências que foram utilizadas pra série, como filmes, até coisas pra trilha sonora e também ele fala bastante sobre as coisas que os personagens usam na série, como a bike, como a tecnologia que era utilizada na época. Então tem muita coisa do arcade da segunda temporada, algumas referências do D&D e até mesmo como que surgiu, né, a caixinha de leite com as crianças desaparecidas. Ou seja, muita coisa legal, coisa que a gente ama e que envolve esse universo da série. E esse livro ele veio pela Dark Side aqui no Brasil e o link do site dele está aqui na descrição porque o livro está em pré-venda e com frete grátis. Olha só, então ó, se eu fosse vocês eu já garanti agora porque eu vou garantir o meu com certeza. E lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre tô trazendo as novidades dos filmes e das séries aqui no canal e a gente ainda vai falar mais de Stranger Things. Pela primeira vez na história de Stranger Things, a Eleven não solucionou o final da temporada. É lógico que houveram sacrifícios, outros sacrifícios maiores ainda, mas muito disso também porque ela perdeu os seus poderes. E essa é a pergunta que vocês têm me feito muito. Por quê? Por que que Eleven perdeu os seus poderes? Será que vai continuar assim na quarta temporada? Existem duas possibilidades que a gente pode trabalhar em cima. Uma delas é que teve um esgotamento dos seus poderes. Não que ela perdeu os seus poderes ou que tenha tipo uma barrinha do máximo que ela pode usar. Mas como o próprio Mike disse... Nos quadrinhos é bastante comum que os heróis percam seus poderes. A própria Mulher Maravilha perdeu os seus de 68 até 73 depois dela ter renunciado a Temísera. E Mulher Maravilha é uma referência bem grande pra essa temporada entre a amizade da Eleven e da Max, mesmo que o quadrinho que mostra aí seja de 85, o ano que se passa a série. Mas outra referência de heróis que perderam seus poderes, e eu acho que ela se encaixa muito bem no contexto aqui, foi Homem-Aranha 2. Em que o Peter chegou até a procurar um médico pra saber se tava tudo bem com ele, e o médico chegou à conclusão que ele não tinha um problema físico, mas sim psicológico. Em entrevista ao diretor de Homem-Aranha 2, ele já tinha falado que ele trouxe isso porque é um aspecto que existe nos quadrinhos de você humanizar o herói, como por exemplo o Peter já ter pegado um resfriado. E nessa terceira temporada de Stranger Things, o arco da Eleven é justamente ela se conhecer individualmente, inclusive porque ela tá vivendo em sociedade, e por isso que a amizade com a Max é bastante importante na série. Em certo momento da série, a Max chega até a discutir com o Mike sobre a Eleven saber usar muito bem os seus poderes, e que mesmo que ela seja a mais poderosa do grupo, as pessoas ainda desconfiam sobre os poderes dela. E nessa terceira temporada de Stranger Things, a gente vê uma crescente nos poderes dela, que veio com o ensinamento da Kali na segunda temporada, a gente viu ela usando muito ao longo dessa terceira temporada. Ou seja, assim como o Peter Parker chegou a questionar sobre os seus poderes em Homem-Aranha 2, se ele devia tentar uma vida normal e deixar os seus poderes de lado, é bem capaz da gente ver a Eleven na quarta temporada fazendo justamente esse questionamento. A outra possibilidade, e que é a mais provável, é que a Eleven perdeu os seus poderes por causa do bicho que penetrou na perna dela no sétimo episódio. Só que antes disso acontecer, a Eleven chegou a conversar com o devorador de mentes através do Billy, e ele disse que eles estavam construindo algo pra ela esse tempo todo, e que era o momento de tirar tudo dela, ou seja, até mesmo seus poderes. E esse bicho penetrou logo depois dessa conversa, quando ele foi perseguir ela e seus amigos, e eles estavam lá na cabana do Hopper. E mesmo que o final da terceira temporada de Stranger Things não tenha dado muitas pistas do que a gente vai ver pra quarta temporada, eu fiz uma teoria principal sobre o que eu acho, o que a gente vai ver, o link tá aqui na descrição, e uma das coisas que eu falei foi da possibilidade da Joyce ter ido pra Illinois com as crianças, que é o mesmo lugar que o Murray vive e também a Kali. E como a terceira temporada de Stranger Things trouxe um envolvimento maior dos russos, eu acredito que é bem capaz da gente ter um entendimento maior sobre o que é esse experimento do governo, que começou com o Dr. Brenner, e também dos outros experimentos, como a Kali. E assim como o Peter Parker procurou um médico, é bem capaz da gente ver a Eleven ir no Dr. Owens, assim como o Will ia na segunda temporada de Stranger Things, pra entender justamente o que aconteceu com seus poderes. E sinceramente, se isso acontecer de fato, eu acredito que é bem capaz do Dr. Brenner meio que tomar a frente dessa situação, mesmo que seja em sigilo, eu acredito que ele possa estar lá ouvindo todas essas questões. E talvez seja assim que ela descubra que o Hopper ainda tá vivo, como a gente já falou aqui no canal, a possibilidade disso, mas eu fortemente acredito que o Dr. Owen sabe de tudo, porque naquele momento que ele viu a fenda ali no laboratório dos russos, deu a entender que ele sabe muito bem o que aconteceu ali. E eu não quero falar nada, mas o ano da próxima série, provavelmente vai se passar em 1986, porque a série, ela tem se mostrado anual. E um bom filme que tem a ver com tudo isso, é Aliens 2, o resgate. Então é bem capaz de ser uma das referências pra próxima temporada também. E eu vou mais além aí nessa teoria também, meio que juntando todos esses pensamentos. Quando o Billy conversa com a Eleven, cara, me lembrou muito como foi a conversa dela com o Dr. Brenner na segunda temporada, mesmo que tenha tido o envolvimento da Callie ali. Então eu tenho uma certa desconfiança que talvez isso tenha sido proposital de alguma forma pra justamente ela cair no laboratório e voltar a ser um experimento dele. São muitas ideias, são muitas teorias que a gente não sabe ao certo o que realmente são, mas uma coisa que a gente tem certeza é que elas provavelmente vão ser respondidas na quarta temporada de Stranger Things. Mas deixa aí nos comentários, qual que você acha que é mais provável a explicação da perda dos poderes da Eleven? Se é essa a humanização do herói da Eleven, ou se é realmente uma questão científica? Vamos discutir. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!